A Tailândia se despede do rei Bumibol Aduliyadej. O funeral reuniu uma multidão de mais de 200 mil pessoas nas ruas de Bangkok. O monarca faleceu aos 88 anos no dia 13 de outubro de 2016 e desde então era conservado no palácio para ser venerado segundo o ritual budista. Um crematório foi construído pelos melhores artesãos do país para a ocasião. A construção representa o Meru, centro do universo segundo a tradição budista. Os cerimoniais tiveram a presença de representantes das casas reais de todo o mundo. Durante grande parte dos 70 anos do reinado de Bumibol, o país enfrentou violentos protestos, governos civis efêmeros e golpes de Estado. Legenda por Sônia Ruberti Abertura